Música Eu sofri muito há dois anos e seis meses, pegando algo assim nos vizinhos de Camburão, mas hoje eu posso agradecer muito ao prefeito que ele fez muito, chegou agora e fez um benefício que estava precisando há anos. E a água é saúde, né, é vida, então nós precisamos muito disso, que é a limpeza, fundamental, né. Música Minha casa mesmo, se nada não tiver, tinha mais de um ano que não vinha água salgada, água de posto, e agora estou muito feliz. Música A água é vida, e água com água a gente tem tudo, e sem água não tem nada. Graças a Deus, agora nós estamos ricos de água, né. Música Nós sabíamos que Lagoa Oscar era uma comunidade esquecida pelas gestões anteriores, e nós tivemos agora um olhar especial voltado para essa região, para as estradas, a água, e também vamos cuidar da pavimentação das ruas de Lagoa Oscar. Antigamente aqui isso não existia na estrada não, existia aqui, não era tão difícil de andar, né, era só tinha buraco, hoje, graças a Deus, está de boa, a estrada é boa, está tudo ok. Eu tenho que estar fluindo agora, viu, essa estrada de tal, um tapete que não existia aqui na Lagoa Oscar, eu nunca teria visto aqui. Música E esse posto ficou parado aí mais de seis anos, e o Gilson teve aqui antes, fez o compromisso, e hoje está sendo realizado a expor. Também em termos de estradas vicinais, o prefeito sempre tem uma preocupação com o homem da roça, o homem do campo hoje ele precisa de condições de vida para quê? É água, é estrada, é educação, é a saúde. E isso o governo Gilson, o governo Gilson Nascimento, tem uma preocupação muito grande. Nós aqui não tínhamos estrada, não tínhamos água, e hoje nós estamos tendo essa fatura aqui, graças a Deus. Música